Secretário, o senhor falou que falta integração no país quando se fala em educação. Por que essa integração é tão necessária? Eu acredito que falta um padrão no país, um olhar. Esse aqui é o caminho que a gente pode, de uma certa forma, universalizar tudo o que existe. A dificuldade que nós encontramos no Estado de Tocantins, os secretários do Estado, é de encontrar boas ideias, boas soluções, mas que não se conversam com os nossos sistemas, nem com as nossas redes, nem com as redes nacionais. Então tem essa dificuldade na integração dos dados, numa forma de direcionamento para o que é mais produtivo. Aquela preocupação que nós temos de boas soluções, às vezes não levarmos para nossas redes, com preocupação de criar uma demanda, mas caga no professor, porque não estão se dialogando com outros pontos importantes da gestão e pontos importantes do pedagógico. Nós precisamos ter a tecnologia como algo para facilitar a vida dos professores, do ambiente escolar, da gestão, e não de complicar. O senhor diz que hoje a tecnologia está mais complicando do que ajudando? Não, não é complicando. Ela ainda está desencontrada. Eu acredito que nós temos boas soluções, plataformas excelentes, mas que precisam se conectar mais. Eu acho que a oportunidade do workshop como esse, nesse momento que nós estamos vivendo aqui em Brasília, hoje é de integrar isso, de falar, olha, vem cá, nós precisamos, de uma certa forma, ter um tratamento mais unificado, uma padronização para que o sistema de educação possa caminhar da melhor forma. Principalmente que tudo possa convergir com intencionalidade pedagógica. Não temos condições de discutir digital, cultura digital, sem intencionalidade pedagógica. Isso é importante com a integração. Quando o senhor fala, quem faria essa gestão? É o Ministério da Educação? Você acha que essa plataforma integrada, esse repositório de dados nacional de educação, ele é absolutamente necessário? Eu acredito, sim, que o Ministério precisa ter um papel de líder nesse universo todo, precisa liderar essa política nacional. Eu faço parte do concede do GT de tecnologia. Nós estamos discutindo esse banco de dados, esse banco de inovações, para que possa ser disponibilizado nos secretários. Mas, sem sombra de dúvida, com o Ministério podendo liderar esse processo, apresentar isso, será muito melhor, muito mais fácil. E hoje, o senhor diria o seguinte, o professor, a gente fala do aluno digital, do aluno incluído. O professor, ele está incluído? Olha, nós temos hoje, os nossos alunos são nativos digitais, aí já. Eles estão extremamente preparados, sabem de tecnologia, estão vivenciando a tecnologia no dia a dia. E nós, professores, estamos com dificuldades. Muitas dificuldades. Eu faço parte de uma geração que a gente tem dificuldade, e olha que eu tenho 46 anos. Então, os nossos professores, muitos deles têm dificuldades de lidar com tecnologia, precisamos ter esse olhar. As universidades precisam ter esse olhar na formação inicial, de trazer essa cultura digital para dentro do ambiente de formação. Porque a formação continuada, é o que nós trabalhamos nos estados, ela está sobrecarregada, sim. Nós percebemos a dificuldade que é hoje iniciarmos um processo de cultura digital com um professor que já está aí há 15 anos. Então, a gente precisa estar aperfeiçoando quem já está na prática, mas as universidades, o olhar para a formação inicial é fundamental. Conectividade. Qual é o status de conectividade hoje no Tocantins? Olha, é um desafio no Brasil inteiro. O Tocantins não é diferente. Nós estamos fazendo um grande investimento tecnológico no estado de Tocantins, desde a aquisição de equipamentos, a melhora da conectividade nas escolas, mas ainda temos um grande desafio, principalmente nas áreas mais afastadas, nas áreas indígenas, quilombolas, nos distritos. Quando sai do grande centro, nós temos uma limitação muito grande de conectividade. Estamos avançando, estamos trabalhando para avançar, mas sabemos da dificuldade que nós vivenciamos no dia a dia. Vocês estão pensando em usar Starlink, por exemplo? Sim, é uma proposta. Nós estamos acompanhando essa oportunidade que é conectar de uma forma mais rápida, no tempo de hoje, as escolas. E uma das possibilidades que nós estamos tendo é com Starlink. Nós já temos diversos contatos, acreditamos muito nessa forma de chegar. e sabemos dos desafios que nós temos, mas que é uma proposta que ela traz eficiência e uma resposta imediata para a necessidade que nós temos dentro das escolas, principalmente nas áreas mais difíceis de acesso. e assim como se fossem assustantes, nós temos que ver mais onde estamos dentro da cidade. e aí E aí e aí e aí Obrigado.